Olá, meus caros, quero conversar com vocês a respeito da substituição tributária no ICMS naquelas operações realizadas por optantes do Simples Nacional. Vamos imaginar o seguinte, um determinado fabricante de um produto, um distribuidor de um produto, que está sujeito à substituição tributária para fins de ICMS e que este fabricante ou distribuidor, ele é optante do Simples Nacional. Bom, o fato dele ser optante do Simples Nacional dá a ele condições especiais de pagamento de imposto, mas não dispensa esse fabricante de aplicar a substituição tributária no momento da venda para os seus clientes. Então, o fato dele ser optante do Simples Nacional não elimina a obrigação dele calcular a substituição tributária nas regras que são aplicáveis para qualquer outro fabricante que não fosse optante do Simples Nacional. A diferença é que no momento de fazer a dedução do seu imposto próprio para o cálculo do imposto subsequente, ele usa as regras do Simples Nacional e não usa as regras dos optantes pelo regime periódico de apuração. Por outro lado, o logista que é optante do Simples Nacional, ao receber a mercadoria, ele vai, se aquela mercadoria está sujeita a substituição tributária, ele vai pagar o ICMS para o fabricante e não vai pagar no momento da venda. Para isso, existe uma tabela específica do Simples Nacional que faz a redução do ICMS que é devido naquele momento da venda. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto